Olha que proposta de renovação bem diferente o Botafogo fez para o moleque Matheus Nascimento, a maior joia da sua base nos últimos anos. Como o contrato dele termina no final desse ano, o Botafogo está tendo muita dificuldade de renovar porque, obviamente, ele quer ir para o futebol europeu e vários clubes grandes, como, por exemplo, o Real Madrid, já estão em contato. O Botafogo, para não perder essa bolada de dinheiro que pode ganhar com uma venda dele, está tentando renovar e fez a seguinte proposta para ele. Já que a sua vontade é atuar no futebol europeu e o John Textor é dono de clubes no futebol europeu, a gente faz o seguinte, você renova por três anos e toda vez que terminar a temporada no Brasil, que termina ali no final de novembro, começo de dezembro, você será emprestado para algum dos clubes que o John Textor é dono por três meses. E aí ele poderia ser emprestado ou para o Crystal Palace, que é da Premier League, ou para o Lyon, que é do Campeonato Francês, e ambos são do John Textor, que também é dono do Botafogo, ele seria emprestado nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro, que seriam os meses de férias aqui no Brasil e meses de campeonatos estaduais, enquanto lá na Europa é meio de temporada, a temporada está pegando fogo. Bem inusitada essa proposta, né? Porque basicamente o Botafogo, não é o Botafogo que está oferecendo um contrato para o jogador, é o Botafogo, mas também o Lyon, o Crystal Palace e tudo mais, ele seria atleta de três times. E se a gente pensar num futebol de hoje, onde você tem empresas e até pessoas mesmas, que são donos de vários clubes diferentes, é capaz que se der certo com o Matheus Nascimento virar até moda por aí. Se eu fosse ele, removaria com o Botafogo. Mas enfim, deixa a sua opinião aqui nos comentários sobre esse assunto e me segue aqui clicando maisinho para mais Contra o Futebol, que sai aqui todos os dias nesse perfil.